E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, já larga logo esse like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque se você não ativar o sininho, não adianta, tá ok? E se você ainda não viu o meu último vídeo e tem curiosidade de saber como funciona o score interno dos bancos, tô deixando o link aí na descrição. Depois que você terminar aqui, acessa o vídeo lá, dá uma conferida que ele tá bem legal. O que você acharia do Bradesco passar a oferecer a abertura de conta pessoa jurídica pra microempreendedor individual sem a necessidade de ir na agência? É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, partindo do nosso ritual padrão, para tudo que você tá fazendo, feche essa aba do Serasa Consumidor que eu sei que você estava consultando o seu score e vem comigo. E pra você que ama o Banco Bradesco e é microempreendedor, o Bradesco passa a oferecer a abertura de conta pessoa jurídica para microempreendedores individual pelo seu app Bradesco Net Empresa. O banco formou uma série de benefícios exclusivos a fim de captar novos clientes pela facilidade e comodidade. Eu, particularmente, acho ótimo não ter que ir na agência e, muitas vezes, ser discriminado por ser microempreendedor individual. Ou, quando o gerente condiciona a abertura da sua conta pessoa jurídica à contratação de produtos do banco, como seguro, capitalização, enfim, no app não vai haver discriminação nem venda casada. Um dos benefícios mais interessantes é a cesta de serviços para o microempreendedor, que será gratuita durante um ano, o que é bom demais. Melhor ainda se fosse zero tarifas, mas vamos dar os parabéns ao Bradesco, que começou bem com essa isenção. Falando de crédito, o banco dá destaque ao cheque especial empresarial, que vai contar com cinco dias sem juros, assim também como o cheque empresarial do nosso querido Santander. E também haverá taxas e prazos diferenciadas para outras modalidades de financiamentos, como é o caso aqui do microcrédito. E uma das taxas mais interessantes aqui também é do giro fácil, que vai contar com um limite até cinco vezes maior e a taxa vai começar a partir de 1,85 ao mês. Então, está aí o Bradesco valorizando o microempreendedor. E outra coisa importantíssima que está justamente aqui do lado do giro fácil é a isenção do TED e do DOC. Para todo mundo que tem conta no Inter ou no Conta somente para emitir TED, está aí quem é microempreendedor já não vai mais precisar ter a no Conta ou uma conta no Banco Inter apenas para poder fazer emissão gratuita de TED. Você microempreendedor aqui no Bradesco terá a isenção de TED e DOC. Tá ok? Os interessados também terão a primeira anuidade do cartão de crédito empresarial grátis. Maquininha de cartão Estelo que poderá ser adquirida promocionalmente por R$ 12,490. Dá um total aí de R$ 58,80. Mais isenção de 10 boletos por mês para quem usa o serviço. Todos esses benefícios voltados para o microempreendedor individual, você poderá ter abrindo sua conta pelo app Bradesco Net Empresa. Mas, Carlos Miserável, e essa conta é a mesma coisa da conta que abrimos na agência? É claro, a conta possui os mesmos atributos de uma conta aberta na agência e acesso a todos os canais de atendimento. E o melhor, você contrata seguro e título de capitalização se você quiser. A abertura da conta pelo app não será condicionada a você contratar nenhum produto do Bradesco. Isso é coisa de gerente que quer bater a meta mensal. Segundo o Bradesco, os clientes poderão sem problemas contratar uma variedade de produtos do banco, como cheque empresa plus, giro empresarial, cartões de crédito empresarial do banco, porém com a bandeira ELO, cartão internacional da bandeira ELO. Enfim, a conta é uma conta PJ normal, como outra qualquer, porém com os benefícios que o Bradesco está oferecendo. Vale lembrar que após 12 meses o microempreendedor passa a pagar o pacote de serviço, porém não há nada que impeça de você conversar com seu gerente e pedir uma isenção nesse pacote de serviço. E o que posso falar para os interessados que estão regular, tanto no CNPJ quanto no CPF? Corra, abra sua conta caso você tenha total interesse, pois o acesso ao crédito costuma ser facilitado. O banco toma essa atitude para chamar os clientes utilizando o crédito como chamariz. Então, caso você tenha real interesse, você goste do banco Bradesco, que já tem ou já teve algum relacionamento com o Banco Bradesco, está aí para você, microempreendedor, uma ótima oportunidade de conseguir alguns benefícios e o melhor de tudo com linha de crédito. Eu gostei da atitude do Bradesco que resolveu captar esses novos microempreendedores e os antigos também oferecendo esses benefícios. Bom, então é isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que não deixem de se inscrever no canal, pois 95% de vocês não são inscritos recorrentes do canal. E não esquece de ativar o sininho, pois se você não ativar o sininho, não adianta. Tá ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Fui!